Tô completando zero, me exigindo amor Tô leve, tô solto Tô leve, tô solto Tô leve, tô solto São duas coisas que deviam ser eternas Whisky e Red Bull Tô leve, tô solto Tô leve, tô solto São duas coisas que deviam ser eternas Whisky e Red Bull e Barre na favela Tô completando zero, me exigindo amor Tô leve, tô solto Tô leve, tô solto Tô completando zero, me exigindo amor Tô leve, tô solto 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 Tô holto Tô und will Tô solto Tô 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 A CIDADE NO BRASIL